Comprei um quilo de farinha Comprei um pé de foco E orelha de foco Fui tudo isso no fogo E remexi direito Com as famílias e um louco Eu forcei o meu peito Pará, pá, pá Chih, chih, bing Pá, 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 pá Pará, pá, pá, pá Pará, pá, 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 pá Chih, bing Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pai, pal, cita, garona roda Tocando seu violão E o pai Francisco foi praticado Mas com ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Com ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, planta-pão Pegue lá seu delegado E o pai Francisco foi pra prisão Mas com ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Com ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Não é um dia, um lindo dia Ré, reluz, é ouro, pó Mi, assim que eu chamo a mim Fá é fácil decorar Sol, grande amigo, sol Lá é bem longe daqui Sinta a condição Depois disso vem o dó Lá é um dia, um lindo dia Ré, reluz, é ouro, pó Mi, assim que eu chamo a mim Fá é fácil decorar Sol, grande amigo, sol Lá é bem longe daqui Sinta a condição Depois disso vem o dó Lá é um dia, um lindo dia Ré, reluz, é ouro, pó Mi, assim que eu chamo a mim Fá é fácil decorar Sol, grande amigo, sol Lá é bem longe daqui E aí Ré, reluz, é ouro... Obrigado.